E aí, família? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Antes de começar o vídeo, eu queria deixar um recadinho rapidinho pra vocês. Vocês que não conhecem, gente, o aplicativo da Pops, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? É um aplicativo aí de desapego, né? Desapegar tudo aquilo que está aí no seu guarda-roupa, que você não tem, que não tem mais utilidade pra você. O aplicativo é super fácil de utilizar, você tira a foto do produto que você quer e automaticamente ele já reconhece se é uma camiseta, se é um copo. E aí, o pessoal que mora na sua região, aí em volta de você, já fica sabendo que você está vendendo esse produto e assim você economiza com frete. Se você quiser vender também pra uma pessoa que mora em outro estado, você pode. É super facinho de utilizar. O aplicativo também é gratuito, gente. Tem pra Android, tem pra iOS. O link está aqui embaixo na descrição. E é só você conectar com o Facebook ou também com o Gmail seu. E pronto, você já pode começar a utilizar o aplicativo. Então agora, solta a vinheta e vamos para as informações. O Palmeiras, vamos falar aí sobre o nosso presidente, né? Que está indo negociar com o São Paoli. Vamos falar também sobre o nosso querido atacante que está de saída. Glória a Deus. E vamos falar também sobre o Arthur, né? Que está vindo aí. Que está voltando. Então agora, solta a vinheta. Quando surge o alfivete imponente No gramado em que a luta o aguarda Sabe bem o que vem pela frente Que a dureza do prélio não tarda E o Palmeiras no ardor da partida Transformando a lealdade em padrão Sabe sempre melhor Bom, eu peço pra você que não é inscrito ainda Se inscreva no canal Ative o sininho da notificação também Pra não perder nenhum vídeo E deixa aquele gostei se você gostou do vídeo Vamos começar falando sobre o Arthur É, gente, aquele mesmo atleta Aquele jogador aí Que vestiu a camisa De um clube que não era Nem o que ele está E nem o Palmeiras, né? Que paga o salário dele Eu falei sobre isso numa live Não falei em um vídeo Então muita gente que não acompanhou a live Não viu eu falando sobre isso Eu, gente, eu fui uma das pessoas aqui Que mais pedia a volta do Arthur, né? Eu me via falando aqui no canal Falando, caramba, traz o Arthur de volta Nós apostamos aí no Carlos Eduardo E nós temos o Arthur que joga muita bola Inclusive, ele foi entre os melhores garçons aí Do brasileiro de 2019 E agora, todo mundo já sabia, né? Que o contrato dele se encerrava no final do ano Por empréstimo E que ele voltaria ao Palmeiras Então ele estará voltando ao Palmeiras E eu fiquei muito brava com aquela atitude dele De vestir a camisa do Flamengo E depois postar falando que aquilo foi uma aposta Além de postar com a camisa do Flamengo Ele postou o beijão do símbolo E qualquer pessoa um pouquinho mais inteligente Saberia que aquilo não foi aposta Que ele deve ter feito aquilo mesmo E a foto vazou e ele inventou uma desculpa Então, pra mim, não aceitaria ele de volta É só o mesmo, só o daquela Que não aceita jogador beijando o escudo de outro time Porque jogador tem que ser profissional Eu sei, já falei várias vezes aqui Que não existe amor à camisa Mas ele tem que respeitar o clube Que está pagando o salário dele E ele tem que respeitar o clube pelo qual ele está também E não foi nenhum desses dois clubes Que ele vestiu a camisa beijando o símbolo Então, pra mim, isso foi falta, né? Falta de profissionalismo Então, eu não aceitaria Não queria o Arthur de volta Não queria, por mim, o Palmeiras deveria emprestá-lo novamente Fazer uma venda, qualquer coisa Não, não traria ele de volta Nós temos um angulo também aí Que joga praticamente na mesma posição que ele Então, não traria ele de volta Mas, pelo que tudo indica, ele vai voltar, tá, gente? Então, essa é a notícia aí Não sei se ele vai voltar E o Palmeiras logo faz um outro empréstimo com ele Mas, então, eu queria que você e torcedor Deixasse a opinião de vocês Será que eu estou sendo tão ruim assim, gente? Ou vocês também concordam com a minha visão E não trariam, não deixariam ele mais vestir a camisa do Palmeiras? Eu quero que vocês deixem o comentário aqui de vocês, tá bom? Vamos falar agora também Sobre essa negociação aí Entre essa novela, né? De São Paoli e Palmeiras É, pelo que tudo indica O Galeotti está indo nessa quinta-feira Até o Rio, que ele está de férias lá Pra tentar negociar com o técnico Gente, o Palmeiras não quer pagar aquilo que o técnico está pedindo Que gira em torno de 1 milhão e 800 livres de impostos Então, o Palmeiras quer abaixar esse valor Quer tentar negociar com ele É um técnico muito bom É, queremos o técnico São Paoli no Palmeiras Acho que 90% da torcida quer Mas eu acho que o Palmeiras está demorando muito pra decidir Não existe só ele de técnico no mundo Não deu certo? Bola pra frente Vamos atrás de outros aí Não adianta ficar em deusão do cara, sabe? Eu acho que nós estamos perdendo Nós estamos perdendo tempo Porque o Palmeiras vai precisar de uma reformulação completa Vocês sabem que o elenco do Palmeiras Talvez seja até maior aí do que 2015 Que foi de 2014 pra 2015 Vai ser muitos atletas mandados embora Então o Palmeiras já está um pouco atrasado nesse quesito aí E eu acho que o Palmeiras deveria correr um pouco Então, pô, não deu certo até amanhã Ah, não deu certo com o São Paoli Então parte pra outro E não tem só ele de técnico no mundo Também vai ficar se sentindo deus aí E não é, né? Não é Então, acho que o Palmeiras está na hora aí De... O Galiote, né? Nosso querido banana aí Cabeça de ovo Está na hora de se mexer Se não deu certo com ele Pô, vamos atrás de outro Não adianta ficar nisso Parado nisso Eu quero que você deixe a opinião de vocês Quanto isso Se vocês acreditam que o Palmeiras vai atrás de outro Se vocês acham que o São Paoli que vem Os Palmeiras devem ir atrás de outro Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui também E finalizando pra falar aí do Carlos Eduardo, gente Que o Bahia está de olho no Carlos Eduardo E quer levar o Carlos Eduardo pra lá Muito bem Boa notícia Ótima notícia O jogador que veio aí por 25 milhões Tomara que seja mesmo o caminho dele lá O Bahia O Atlético Paranaense também tinha Interesse nele Não sei se seria por venda Por empréstimo Acho muito difícil ser venda Eu acredito que seria mais um empréstimo Mas só de saber que ele não vai estar mais no elenco do Palmeiras Já é um alívio, né? Entre tantos outros que eu ainda vou falar aqui Acredito até o finalzinho do ano Vou trazer nomes aqui que devem estar saindo O Palmeiras deve estar tentando Fechar primeiro com o técnico Pra decidir quem vai ficar Quem vai, né? O diretor já foi Fechado Eu fiz um vídeo falando sobre isso ontem Se você não assistiu, assista aí Eu dei minha opinião sobre ele Falando sobre o nosso Anderson Barros Nosso novo diretor de futebol Então é isso, gente Esse era o vídeo de hoje Eu queria trazer essas informações pra vocês Foi mais um giro de notícias mesmo E amanhã estou de volta aqui pra trazer mais informações E deixe um comentário de vocês aqui O que vocês acharam disso Dessas notícias Se vocês trariam o Arthur Se vocês insistiriam no São Paoli E se vocês acham bom o Carlos Eduardo Estar indo, né? Lógico, com certeza vocês vão achar Ótimo Maravilhosa a notícia Então o vídeo era esse, gente Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo aí E avante palestra E aí E aí